Gente, essas mensagens de operador aparecem e não somem enquanto não clicar OK ou cancelar. Tanto que eu tinha um telefone aqui que eu nem usava, que apareceu essa mensagem. Tinha carregado ele e descarregou total por causa disso. A tela do telefone não apaga enquanto você não clicar. Cancelar ou OK. Vou mostrar como tirar. Isso eu já tirei de outro operador. Eu vou fazer agora com esta aqui. Vamos lá. Vou cancelar. Você vai entrar em SMS, mensagens, onde você escreve e recebe. Vamos escrever uma nova mensagem. O destinatário aqui, no meu caso, é a Claro. Eu vou colocar aí na lateral os outros de cada um. Destinatário 888. E vou escrever a mensagem aqui embaixo. Sair. Tip 1. Enviar. Pronto. Solistação cancelada. Beleza? Para cada operador é um número diferente. Então, está aí na lateral. É só você fazer isso que é cancelado. Essas mensagens chatas que não deveriam nem enviar. Espero ter ajudado. Abraços. Até o próximo vídeo. E bye, bye. Olha, gente. Nesse outro telefone eu tenho da Vivo. Enviei para o número 457. E já chegou a mensagem mais completa. Mensagem recebida com sucesso. Daqui a 30 dias você não receberá mais mensagens publicitárias desta prestadora. Operadora. Beleza? Então, para cada operadora é um número diferente. Ixi, buguei. Qué bom! É você? Você está ouvindo? E aí Yeah Uh Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri